Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos já, né? Queria falar pra vocês que a gente vai ver um momento muito, assim, sei lá, esquisito, no mínimo esquisito. E antes da gente ver esse momento aqui, queria falar pra vocês que tá rolando uma ação do iPhone 14 Pro Max, link no comentário fixado, tá bom? E, claro, deixa aquele likezão pra ajudar a gente a trazer sempre as informações aqui que a gente tinha pra vocês, beleza? Bora ver esse momento esquisito aqui. Vamos lá, ó. Simeone chega ali na Lili, né, ó. Olha lá, parece que ela bota alguma coisa na mão da Lili, ó. Olha lá, bota uns tapinhas na mão da Lili, a Lili começa a dar risada e a câmera corta. Esse que é o mais legal. A câmera corta. Então, assim, no mínimo, no mínimo, um negócio muito estranho. Se você não viu, não conseguiu entender o que aconteceu, dá uma voltada no vídeo. Repara na Simeone chegando na Lili e a mão da Simeone na mão da Lili. Parece que ela deixa alguma coisa na mão da Lili. Logo em seguida, a câmera é cortada. Então, a gente não sabe o que acontece depois daquilo, né? Assim, são coisas estranhas que acontecem nesse reality, que é só nesse, né? Impressionante. Toda edição acontece alguma coisa do tipo e nada é explicado. Nada é dito, nada é falado. Assim, no mínimo, isso tinha que ser questionado. Pelo menos pelos patrocidadores do programa, né? Como é que essas coisas acontecem e aí, fica por isso mesmo? Que coisa é essa? Enfim, bora continuar acompanhando. Deixe seu comentário e sua opinião em relação a isso.